Música Fiquei sabendo que o rato chegou aqui em Ubatuba Veio procurar a sede do iceberg Não Fiquei sabendo ai mano Aí começou a empurrar carrinho no iceberg Aqui em Ubatuba Não, o Vinícius falou Foi o dominal, mas não vai parar Começou a renta recidindo Fiquei aqui pra trabalhar numa lojinha pro Vinícius Mas você vendeu esse nojinho Você acabou de falar que vendeu Não, vende em Caraguá Vende em Caraguá Duas semanas atrás? Duas semanas atrás, tanto que a Dália me viu Acho que foi a Dália e a irmã de Cégui Acho que é Vaguinho Vaguinho Vaguinho, nome de Fagodeiro Depois do shopping Quante horas? Ah, sei Agora eu estava trabalhando na loja de 1999 Que bom Mas aí ele pediu demissão Não, foi demitido Por que você foi demitido? Que joia Desculpa que não Não tinha ideia pra eu cagar direito Só que é mentira Fiquei com a tua cara Enfim, ainda não foi com a tua cara Só com a minha cara Não tem trabalho direito Fiquei sabendo que tem outra história Fiquei sabendo que tem outra história Estou distorcendo a realidade Tudo bem disso Fiquei sabendo que não Não estou falando disso Estou falando Estou falando do negócio do 99 O Rato começou a trabalhar na loja de 99, aí ele parou de trabalhar porque era muito chato, não tinha computador. Era chato mesmo, mas era chato. Mas eu não me demiti não, eu fui demitido. Na verdade ele veio com uma desculpinha que não tinha dinheiro pra me pagar, aí depois de dois dias ele contratou outro moleque. Tanto que o dinheiro que ele recebeu puxou do Immortal. O moleque não era cabeludo. Nem bigodudo. Isso é preconceito contra os cabeludos, como vocês podem ver eu também sou cabeludo, eu sou cabeludo e eu sei o quanto é preconceito eu sou cabeludo. O Pupo é o Julius, ele vai ter dois empregos. Vou ver a três mano. Não é sério, o Rato parou de trabalhar na loja de 99 porque lá não tinha computador. O que que ele ia ficar fazendo no balcão o dia inteiro? Não tem o que fazer. Na verdade tinha computador. Só que era só sistema de caixa e o cara não deixava. Sistema do caixa. É, então, tinha sistema normal. Podia jogar K-Farters no trabalho? Não, nem. Não, o chato era. Mas depois me demitiram por isso. Aí ele foi procurar a revendedora do S-Murt aí, ó. Não. Fiquei um tempo parado. Fiquei um tempo parado. A gente viu um sócio teu no Semarro hoje lá, cara. Dois, dois. A gente viu um sócio seu lá no Semarro. Que sócio, né? Um vendedor de S-Murt, tipo. Colônia? É um gordão, uns trempos, deitão pra fora e uma colônia grande. Gordão? É. Se fosse uma grama, eu ia falar o Daniel. Não. O Daniel tá empurrando o Carlinhos Segura. Aí ele empurrou. Direto. Quando eu tava morando lá, eu e ele tava morando na minha casa lá. Mas aí eu fiquei sabendo que o Rato tava trabalhando. Ó, ajudante que perderam. Carregando, sabe? Eu trabalhei dentro de perder. Eu ia. Só que aí o cara não me chamou. Porque tava chovendo. Não, não sei por que eu tava chamando. Não, disse que tava chovendo. Não, se eu ia chovendo tem que trabalhar do mesmo jeito, Pedro. Não sei. Não é o que me falaram. Não. Foi o que me falaram. Ninguém me chamou. Eu ia chamar. Aí depois, tanto que tinha ajudante de pintura. Também. Só que ela também não me chamou. Porque ia chamar, mas foi em rolação. Por que que ele não vai trabalhar de hidráulica? Esse daqui, ó. Hidrelétrica formada. Ah, tava jogando no canto, mano. Não tem mais nada. Praticamente o Mai Tai Boa. Aí depois o amigo da minha mãe que falou do quiosque me chamou. Aí você trabalhou lá mais de um mês, ó. No quiosque. Porque se tu tava trabalhando, por que que você foi na casa da tua avó pedir pra ela fazer compra pra você? É. Por que? Pedi pra ninguém fazer compra pra mim. Quem falou isso? Ia sabendo. Não pedi nem rola. Nunca pescofou ele. Ela falou assim, ó, tô passando a necessidade. Uma coisa que eu pedi pra ela, que eu preciso de comida. Uma coisa que eu pedi pra ela, que 100 reais emprestado foi só de moito. Foi o único que faz tudo. Última coisa que eu pedi. Emprestado? Não, pedi mesmo. Não é emprestado. Ah, bom. Mas, ó, o rato foi explorar a avó dele. Não. Pedi pra ela, 100 reais. Pediu, falou que tava passando necessidade. Não, eu só cheguei e pedi volta. Falou que não tinha xampu pra lavar o cabelo. Não. Denúncia. 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 Esse ser aqui, ó. Eu compro meu xampu mesmo. Sugismudo, mal lavado. Imagem isso da denúncia. Imagem. Isso aí, imagens aí, ó. Não, mas só ele sem xampu. E foi pedir pra vó comprar xampu. Comprar xampu. Xampu. Comprar xampu. Compras gerais, porque tava passando fome. Não tava, é, é, eu fiquei sabendo. Tava passando fome. Chegou e falou, ó, tô passando fome, não tenho xampu pra lavar o cabelo. E eu preciso que a senhora me faça uma conta. Ó, cara. Isso aí que eu tô me divertindo. E a bombeamento do cu estona, ô filha da puta. Família. Família. Pra ajudar ela. Aprendeu que o país foi ajudar ela. Porque ela não tá fazendo aí caminhão no Paralha de Pipe. Na onde? No Paralha de Pipe. Ela tá caindo agora. Ainda meu irmão, nem meu irmão tá fazendo aí junto com ela. Enquanto isso, lá no centro de Ubatuba, os fogos estão comendo fome, mano, ó. Então, mas o cara é que eu peguei e pedi no Paralha de Pipe pra mim, é mentira. É. Aí eu falei... Só pedi pra ela cem reais, não chegou o show de morto. Essa suma. Mas aí eu falei assim pra vovó, é mentira, ele não tá passando fome. Não, mas eu acho que eu passo fome. Não, ela quer me dar xampu, um monte de coisa, mas eu não pego. Qual oferece? Que xampu que ela quer te dar? Adivinha. Pantene? Pantene! Cê dá! Mas é o mais fácil que tem. Olha! Ela quer comprar a pantene pra você. Não, tem um monte lá que eu quero dar xampu pro Fernando, não quero não. Por que não? Não, talvez eu tenho lá o Clear, tô usando. Olha, qual que é? Clear. 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 Curtir. Clear. Curtir. Clicamento? Pouco de caspa que eu tenho. Clica em curtir aí. Abre esse mundo na minha cabeça, justamente.